Olá, o Minuto LFTV News está no ar para te deixar bem informado sobre as principais notícias da semana aqui em Lauro de Freitas. A empresa de aviação Azul estreou essa semana o voo doméstico que fará ligação entre Goiânia e Salvador. A linha será operada com exclusividade pela companhia e deve durar aproximadamente duas horas. As novas operações serão feitas com as aeronaves modelo Embraer, que tem capacidade para acomodar até 118 clientes. Com o início das frequências em Goiânia, os passageiros contarão com conexões rápidas para Cuiabá, Belo Horizonte e Palmas. Na capital baiana, as ligações mais próximas serão para o Recife. As passagens marcantes do final da vida de Jesus serão encenadas na 20ª edição da Paixão de Cristo aqui em Lauro de Freitas. A peça com mais de 200 atores em seu elenco será apresentada no domingo, dia 8 do 4 às 19 horas, na Praça João Tiago dos Santos, mais conhecida como Praça da Matriz, localizada no centro da cidade. O teatro ao ar livre transforma o local numa arena de emoções, atraindo pessoas de todas as idades e locais. E agora a nossa dica para agitar o seu fim de semana. O Clima Junino já invadiu o Armazen Hall, com o Arraiá da Vila nesta sexta-feira. Entre as atrações da noite estão Fala Mansa, Daniel Vieira, Cart Love e Forró do Tico. As entradas custam entre R$ 50 e R$ 100, não fique de fora. E você também pode colaborar com a LFTV, enviando mensagens, fotos e vídeos para o nosso WhatsApp. O nosso número é 9-9269-5292. Outras informações você pode acompanhar no nosso portal, lftv.com.br. Um excelente fim de semana a você e até semana que vem.